Kylian Mbappé, no autógrafo, Mbappé, made in França. O cara tem pé, até no nome. E na história, com 19 anos, foi campeão do mundo, com gol na final. Vou comparar ele com o Pelé. Hum, será? Um dos jogadores mais valiosos do planeta, mas tem apego com dinheiro não. Uma vez, doou quase 2 milhões para instituições de caridade. Já são 15 títulos, sem falar nos eleitores. Recebeu até copo para ser presidente na França. Especialidade da casa, grito, poder de decisão e a velocidade de uma tartaruga. Ninja. Não é à toa que ele tem esse apelido. Mbappé é um dos supercracks que você vai ver em novembro na Copa, na Globo.